Acerta o gol pra eu começar o vídeo O gol, o ângulo, aonde você quiser E é com esse golaço que hoje eu vou ensinar a vocês o crossover Conhecido no mundo do futebol freestyle abreviadamente como cross O cross que é muito utilizado pra fazer NT e também pra salvar combo, tá ligado? Você fez uma manobra muito difícil aqui e a bola foi lá nos quintos E aí você usa o cross lá embaixo e aí consegue salvar o combo Vamos deixar no seu joinha Um monte de pessoa está falando, Dida, não para com essa série, tá ligado? Essa série está muito legal Eu vou pedir aqui com a sua contribuição então De deixar o joinha pra assim estar fazendo mais vídeos como esse E me motivando, eu preciso de motivação para continuar o vídeo É o vídeo, mudei o espanhol já Demorou, vamos aprender o crossover, tamo junto e é nóis Vamos aprender o crossover então Conhecido mundialmente no mundo do freestyle como cross Eu amo essa manobra, cara Eu amo muito essa manobra Tem muitos freestyle que não gostam dela Fala que ela tipo corta a combo Como se ela fosse um toque normal, sabe? Uma baixadinha Porém, ela é uma manobra de futebol freestyle E devemos aprender aqui Ela é uma manobra muito básica assim no futebol freestyle Ela é usada, como eu disse, tipo pra fazer NT Logo mais vocês vão aprender o que é NT Esse é o tutorial de cross E também ela é utilizada pra salvar combos, tá ligado? E também pra tirar um combo bonito, tá ligado? Eu já explico como é que deixa um combo bonito com cross Primeiramente, o primeiro exercício pra você aprender o cross Seria o seguinte, ó Você vai jogar bola no chão Na verdade não Na verdade você vai erguer o seu pé, tá? Seu pé é... No meu pé, no meu caso é o pé esquerdo, tá ligado? Se você é canhoto, o pé é direito, tá? Se você é canhoto, você tem que fazer tudo ao contrário do que eu falo aqui pra mim Entendeu? Se você é canhoto, você tem que fazer tudo ao contrário do que eu falar Se é pra mim erguer o pé esquerdo A perna esquerda é pra você erguer a perna direita Entendeu, meu amiguinho? Muito obrigado pela sua compreensão Vamos lá No meu caso, vou erguer aqui a perna esquerda, certo? E vou dar um pulo com a perna direita, ó Bum! Tá? Vamos fazer esse exercício? Melhor ainda Vamos fazer esse exercício pra aprender o cross Erguer a perna esquerda, ó Bum! Pega aqui com... Bate com a direita e pega Tá ligado? Erguer a perna esquerda Bate com a direita E pega Entendeu o exercício? Simples, ó Ergueu A perna esquerda Pulo do saci com a perna direita, ó Tum! Certo? É o pulo do saci, ó Pulou Lembra do saci? Saci, ó Pulou Só que aqui Você vai jogar a bola e vai dar o pulo do saci E com a perna aqui um pouco esticada, ó Tum! Esse é o primeiro exercício Vamos fazer aqui de lado, ó Ergueu aqui, ó Perna esquerda, ó Pulo do saci E pegou com a direita Tranquilo Vendo assim, né? Tranquilo? Ih, mano, o segredo do cross aí Nossa, é muito fácil o cross, mano Eu tô revoltado como o cross é fácil Você vai dar esse tapa Só que agora Na hora que você bater na bola Você já tem que tá passando ali Cruzando a perna, tá ligado? Quando a bola passar aqui Já tem que tá cruzando essa perna Entendeu? Quando a bola passar Já tem que tá cruzando Beleza? Vai ser um movimento só Jogou, ó Tum! Viu? Olha que simples, mano Eu fico revoltado como é fácil Jogou no chão, ó Tum! Cruzou a perna Tranquilo? Vai dar esse tapa Só que é cruzando a perna Cruzou Vamos pensar assim, ó Bateu, cruzou Bateu, cruzou Cruzou e bateu Deixa eu ver Ixi, é no mesmo tempo Tá ligado? Tum! Mano, é simples demais Não é, véi? Ó, pensa comigo, ó Nossa, é muito difícil Não é, ó Tum! E depois Tum! Seria tipo dois passos mesmo Tá ligado? E pega a bola na mão O terceiro passo Seria o quê? Fazendo embaixadinha Tá ligado? Ou você pode começar assim Que eu acho que é mais fácil também Você fazer na manobra de começo Porque quando você está no começo E quer arrumar a bola E quer ficar ajeitando Você tipo dá esse tapa errado E aí você Acaba que, mano Você dá o cross na hora errada Tá ligado? Você já pegando na levantada A bola já levantou Você já faz Então eu acho que é mais fácil assim, ó Levantou Fix Tá? Sem nem pensar Tenta levantar da forma certa Levantou da forma certa Subiu retinha E tem Tá ligado? Hashtag E tem, ó Levantou Tem Dessa forma você vai pegar o cross Mano, vai pegar o cross muito controlado Tá ligado? O cross foi tipo Uma das primeiras manobras Que eu peguei no futebol freestyle O que é o certo, né? Eu estou assinando aqui por níveis Muitas pessoas estão falando Dida Ensina o TATW Ô louco Você não sabe nem o cross ainda Se quer aprender o TATW Tem que ser por nível, tá ligado? Iniciante ali Intermediário Avançado E por aí vai Tudo na vida começa do mais fácil, entendeu? Fácil pro mais hard Vamos lá Então o cross, ó Levantou Tem Levantou Tem Fazer de lado aqui Levantou Tem Tranques E agora você tem que fazer o que? Na embaixadinha Simples Conseguiu ali, ó Já conseguiu controlar a embaixadinha O tutorial que eu já fiz no canal Já conseguiu fazer o cross aqui, ó Levantou e tem Agora você tem que fazer o que? Embaixadinha E aí colocar o cross, tá ligado? Na melhor hora Tenta se concentrar na embaixadinha E dá um tapa reto, ó Pode ver, ó Subiu reto Já era cross Viu de novo, ó Subiu reto Cross Subiu reto Cross Subiu reto Cross Subiu reto Cross Viu que simples, ó Ixi, minha moça Conseguiram entender? Primeiro passo, ó Pulo do saci Segundo Pulou, cruzão Terceiro Levantou Pulou E o quarto Faz na embaixadinha Cachoro E o sol está vindo E vai estragar aqui A imagem Mas já está no final do vídeo Então a gente vai encerrar assim mesmo Bons treinos a todos Tamo junto Deixa o seu like É muito importante Para fortalecer E assim Me ajudar no canal Vou acertar a travessão Para motivar vocês a deixar O like Eu ia acertar Só que bateu ali Tamo junto Inscreva-se E é nóis Não Não Meu Deus Eu sou um mano Que isso Que susto E aí E aí É, ha, 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 ha.